Muito bem pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alisson Barros e a partir de agora nós vamos trabalhar com o behaviorismo e a educação. Vamos trabalhar com seus fundamentos aplicados ao campo educacional, obviamente. É um vídeo curto, muito rápido e muito conciso, tratando das principais informações que você tem que dominar para a sua prova, sem dúvida nenhuma. Maravilha, espero que você esteja com o seu PDF aberto e preparado para fazer as anotações necessárias. Tem um espaço branco no PDF de vocês que nós vamos preencher juntos, beleza? Então dá uma olhadinha aí na nossa apresentação. A partir de agora vamos conversar então sobre o behaviorismo e a educação. Críticas ao behaviorismo. Eu tenho que começar, obviamente, com esse ponto, porque você, por mais que você acredite, vamos imaginar que você é formado na área, você já atuou com o behaviorismo, até com um parente próximo, com a TCC, por exemplo, e você curte, ama de paixão. Você vai notar que a visão do behaviorismo no campo da educação é muito estereotipada. Isso significa o quê? Em outras palavras, significa que você vai adotar necessariamente a posição da banca. Maravilha? Você é contra o behaviorismo, você sabe que é ruim, sabe que foi uma das primeiras etapas do processo pedagógico no campo da educação e tudo que veio depois melhorou o mundo. Eu sei que não melhorou de verdade e eu sei que a visão é muito de, sei lá, pedreiro de banca de jornal, mas é suficiente para você passar. Então, vamos combinar o seguinte, behaviorismo é ruim para a educação. Professor, mas eu gosto, não faz essa crítica. Não, gente, eu acredito muito na visão comportamental dentro do processo da educação, mas não cabe aqui explicar os motivos dessa minha fé, dessa minha crença, certo? O que eu quero que você passe na sua prova, sem hashtag mimimi, sem hashtag tô chateado, não tô fazendo uma crítica ao behaviorismo, tem muito aluno que fica às vezes ofendido com isso. Eu tô dizendo o quê? Se você levar muita fé no behaviorismo, você vai ser reprovado. Ponto. Ideologicamente, todas as bancas do Brasil são contra isso, na área da psicologia educacional, psicologia escolar, psicologia da aprendizagem e em toda a pedagogia. Estamos combinados, então? Behaviorismo, então, você levanta a plaquinha, é ruim, é coisa do, sei lá, não é coisa de Deus, não, beleza? Por quê? Há uma crítica muito severa, eu acredito que no Brasil isso tem a ver com o processo histórico, da visão comportamentalista, ter sido base dos modelos educacionais, das escolas tecnicistas, na época do regime militar, acredito eu que isso tem influenciado muito. E aí, com o surgimento, com a redemocratização do Brasil, do ponto de vista histórico, outras tendências pedagógicas que cá pra nós já estavam falidas na Argentina e nos Estados Unidos, entraram no Brasil e viraram aquela febre, aquela moda. Tem algumas fofocas aí com relação à esposa de ex-presidente que queria ter alguma coisa pra fazer e aí, enfim, trouxe alguma dessas modas para o Brasil. Bom, tirando as fofocas de lado, o que você vai ter que guardar? O behaviorismo, ele trata o sujeito como se fosse um depósito. Paulo Freire vai ser contra essa visão. Aliás, quase todos os outros teóricos serão contra. O behaviorismo vai entender que o sujeito é uma tábula rasa, depósito de conteúdo. A função do professor, portanto, é colocar conteúdo naquela cabecinha, daquele aluno que vai chegando. Independente do aluno, se você fizer a instrução programada adequada, o processo de modelagem adequado, você vai ter um aluno que vai aprender. Em tese, olha a crítica que você vai fazer, independente de você concordar comigo ou não. O behaviorismo cria robôs. Eles chamam de autômatos. Como se as outras abordagens criassem pessoas livres. Tudo bem, você deve acreditar. Ah, o construtivismo e tal. Ok? Vamos além disso. Além disso. Tem a vida real e tem a vida de concurso. Construtivismo é bom? Bom pra caramba. Por quê? Porque todas as bancas adoram. Todas. CESP, Fundação Carlos Chagas, Iades, Idecam, IBFC, CESP. Todas amam de paixão essa visão mais humanista de construtivismo, de individualização. Todas têm uma verdadeira ojeriza com relação ao comportamentalismo aplicado. Bom, besteira deles, né? Eles acabam perdendo muita coisa. Críticas, então, ao behaviorismo. Cria robôs, unifica o processo de ensino-aprendizagem pra todos. As metas são comuns. Todos os alunos, ao final, desse processo de ensino-aprendizagem, que é baseado na modelagem. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Todos os alunos têm que chegar nesse ponto. E o caminho é o mesmo. Pra visão behaviorista, o caminho vai ser o mesmo. Então, vocês notam. É uma perspectiva pedagógica muito estereotipada. É uma perspectiva pedagógica que não considera o contexto do sujeito. Não trabalha o sujeito. Estou falando bem bonito. Vocês estão notando? Não trabalha o sujeito para o seu aspecto social. Não trabalha ele para uma crítica da sua própria realidade social. Não trabalha para a vida. Professor, e se o aluno encontra uma situação nova? Ele não é capaz. Anota isso. Ele não é capaz de lidar com essa situação nova porque ele não tem o aprendizado. Ele não é capaz, então, de criar, de se desenvolver. É uma visão estereotipada. É horrível. Me sinto mal por ter de ensinar isso. Mentira, eu já estou acostumado. Me sinto um pouquinho, digamos, aquém da evolução de tudo no mundo. Mas aqui é Brasil e aqui é concurso. Behaviorismo, não. Estou fora. Beleza? Vamos seguindo, então. Anotaram aí as críticas? Essas são as críticas gerais. Tudo que eu falar sobre o behaviorismo no campo da educação vai ser norteado por essas críticas. Independente de estar correto ou não. Maravilha? Não tem um autor que eu tenha encontrado no Brasil. Isso é importante relatar. Vocês notaram isso no nosso PDF. Não tem um autor que exista no Brasil que defenda a visão behaviorista e de desenvolvimento do sujeito ou um neo-behaviorismo e tal. Ah, é bom deixar uma coisa muito clara, viu? Aqueles teóricos todos do behaviorismo e tal, de Dorn, Miller, Roo e tal, eles não entraram em sala de aula. Skinner nunca foram para uma sala de aula. O que acontece é que as ideias do behaviorismo, do comportamentalismo, podemos chamar assim também, foram aplicadas ao contexto educacional. Como foi aplicado? Bom, no tecnicismo, na visão tecnicista que marcou tanto o regime militar no Brasil. Beleza? Talvez por isso tenhamos tanta algeriza isso. Críticas ao behaviorismo? Maravilha? Vamos para o próximo slide. A instrução programada. Isso aqui está dentro do behaviorismo. Ok, professor, eu estou concordando com tudo, estou achando muito legal e tal. E a gente está utilizando princípios do behaviorismo aqui, viu? Antes de qualquer coisa, vocês estão passando por um processo de instrução programada. Nós estamos gradualmente elevando o nível das aulas, gradualmente, tendo uma linha de pensamento, modelando o seu comportamento para que você atinja o objetivo final, que é a sua aprovação. Certo? Mas olha só, Skinner trabalhou com pombos. Acho que ele era melhor com pombos do que com pessoas. Ok? Calma, foi só uma piada. Sem graça para quem não gostou, mas eu ri para caramba. Olha só, ele trabalhou com o conceito de instrução programada. Bora dar uma olhadinha, porque talvez esse conceito esteja na sua prova. O conceito de instrução programada está dentro da visão behaviorista. A instrução programada. A instrução programada é uma técnica de treinamento criada por Skinner, que consiste em dividir o material. Vamos grifar. Dividir o material a ser ensinado em módulos, ou seja, pequenos segmentos logicamente encadeados. Temos, então, algo muito parecido com a modelagem. Muito parecido com a modelagem. Tá certo? Na modelagem, deixa eu falar bem rapidamente sobre esse processo de modelagem. Na modelagem, nós temos o encadeamento de aprendizagens. até alcançarmos um resultado final. Significa dizer, então, meu querido aluno, que quando você entra num curso nosso, por exemplo, você tem a noção básica lá sobre ética e tal, e aí você está estudando um pouquinho mais, você aprofunda, e o que você nota? Você nota que seu conhecimento está aumentando. Daqui a pouco você consegue pegar uma matéria um pouquinho mais difícil, e depois uma mais difícil. Isso aqui é modelagem. Maravilha? Não confundam com modelação. Nós vamos falar sobre essa distinção. muito fácil de confundir, para quem não está na área ainda, quem não está estudando bem. Daqui a pouquinho. Vamos falar agora não. Beleza? Vamos seguindo, então, aqui. Instrução programada muito parecida com a modelagem, só que aqui, bastante adaptado para o processo educacional. Vocês vão notar isso. Mas muito adaptado mesmo para o processo educacional. É como se ele tivesse pego a modelagem. Eu vou dar a minha explicação, viu? Quem for fundamentalista, chita, além de não ser bem-vindo nessas interpretações que eu estou dando aqui, não é bem-vindo na área de concurso, porque vai defender uma abordagem para além da banca. Presta atenção. A instrução programada pode ser entendida como uma modelagem trabalhada de forma didática no contexto hospitalar. Perdão, no contexto educacional. Uau! Modelagem. A instrução programada pode ser entendida como uma modelagem no contexto educacional. Ponto. Ponto. Ah, vai ser fora. A instrução programada vai ser fora? Geralmente, não. Então, a instrução programada é uma técnica do Skinner que consiste em dividir o material a ser ensinado em módulos, ou seja, pequenos segmentos logicamente encadeados. Na instrução programada, o aprendiz recebe uma instrução. É logo em seguida questionado sobre ela e também, imediatamente, recebe o retorno. Visa fundamentalmente a memorização de conceitos. A gente volta para uma crítica muito forte. O behaviorismo, então, estaria muito, muito, muito associado à memorização de conceitos. Lembra a história do conteúdo? Professores apenas conteudistas seriam aqueles professores orientados apenas para fazer com que o aluno recebesse aqueles conteúdos para que em algum momento da vida ele utilizasse isso na prática, como nós estamos fazendo aqui agora, viu? E você passou muito por isso durante a sua infância, durante a sua adolescência, durante a faculdade e não morreu por conta disso. Tá certo? Vamos desmistificar aí muita coisa que acontece. Bom, instrução programada, então, processo de modelagem, como eu falei, dividimos em pequenas doses. As informações são divididas em pequenas doses. Ao final de cada uma dessas informações passadas, nós temos a avaliação do aluno. Isso significa dizer, então, que o aluno recebe imediatamente um feedback. Pô, tá ok. Passa pra próxima. Tá ok. Passa pra próxima. Não tá ok. Repete a lição, repete a lição, repete a lição. Isso é utilizado há muito tempo no ensino de idiomas, no ensino de cursos preparatórios, em absolutamente tudo. Instrução programada, pequenas doses, feedback ao final. Foi aprovado? Passa pro próximo elo da corrente. Não foi aprovado? Repete a lição. Professores, se ele não entender a lição, não é possível substituir esse elo por um outro programa de aprendizagem para concursos? Não. Se ele não aprendeu a lição, ele repete. Ah, mas ele continua sem aprender. Repete de novo. Perfeito? É concurso, não é vida real. Quais são os princípios da instrução programada? Meus queridos e minhas queridas, isso aqui é fundamental. Esqueçam meu nome, mas não esqueçam, por favor, os princípios da instrução programada. Dá uma olhadinha aí. Princípio das pequenas doses. Cada item do programa apresenta uma quantidade reduzida de informações, o que facilita, sobre maneira, o aprendizado. Princípios da resposta ativa. O treinamento é levado a todo o momento a escolher uma resposta para cada item questionado. Na verdade, é o treinando. Corrijam aí no PDF de vocês. O treinando é levado a todo momento a escolher uma resposta para cada item questionado. Princípio da avaliação imediata. O próprio treinando verifica a exatidão da resposta escolhida antes de passar ao item seguinte. Princípio da velocidade própria. A aprendizagem é regulada a velocidade de cada um. Princípios da verificação da aprendizagem. O treinando é automaticamente testado e cada dose desenvolvida. Professor, isso aqui parece muito com os princípios do EAD. É verdade. O ensino à distância. Se a gente junta os princípios do EAD, tá certo? Aliás, se nós juntamos os princípios da instrução programada com da andragogia, nós temos as vantagens do EAD, do ensino à distância. Você já deve ter ouvido falar, olha, você estuda no seu ritmo, na sua velocidade. Você mesmo se avalia. Você tem que verificar se você está indo bem ou não, resolvendo questão, por exemplo, ao final da nossa aula. Maravilha! Isso acontece bastante. O que eu quero que vocês guardem com relação a esses princípios aqui? Primeiro, essa concepção foi trabalhada em uma perspectiva muito única do sujeito se ensinar. Então, vamos supor que Skinner tivesse feito uma caixa de aprendizagem, uma caixa de instrução programada para ensinar, por exemplo, o behaviorismo. Ele fez. E aí o aluno, em contato com essa metodologia de instrução programada, vai desenvolvendo as suas habilidades, repetindo, treinando, lendo e aprendendo até o nível mais alto. Perfeito? Uma característica fundamental, então, da instrução programada é, além do aluno ir no seu próprio ritmo, ele faz isso sozinho. Ele não precisa do professor ali. Perfeito? Você já deve ter visto muitos programas de instrução programada pelo mundo aqui. O nosso processo, a nossa relação é uma relação, por exemplo, de instrução programada. Ah, mas tem as questões lá e tal que você resolve? Ou no WhatsApp e tal? Isso. Tirando essa parte que tem interatividade, você acaba se desenvolvendo sozinho a partir do material que nós produzimos. Olha que interessante. Está na moda, então, o princípio da instrução programada? Aliás, está na moda a instrução programada? Não, não está na moda. Para concurso, você vai dizer que esse tipo de aprendizagem, olha a crítica que eu quero que você anote, esse tipo de aprendizagem não socializa o aluno, não resolve problemas de aprendizagem e o principal não desenvolve um pensamento crítico no aluno. Autor? Vamos seguindo, então, com a nossa apresentação. Falamos sobre os princípios da instrução programada, algumas vantagens além disso. A instrução programada apresenta as seguintes vantagens. Estou quase me convencendo que é uma coisa boa. Permite ao treinando trabalhar sozinho e progredir em seu ritmo de aprendizagem. Apresenta as matérias fragmentadas em sequências ordenadas, ensinando em cada sequência um único elemento. Em cada sequência um único elemento. Avisa o treinando da qualidade da sua resposta. Não permite o treinando continuar. O treinando continuar se não entendeu ou não aprendeu as sequências anteriores. Perfeito? Com relação à perspectiva comportamentalista e a educação, tendo no PDF de vocês aqui, na nossa apresentação, eu tento dar uma visão um pouco mais resumida de tudo que vocês já viram. Não só para que isso sirva como revisão, que fique bem claro, mas também para que sirva de um diálogo, da maneira como você tem que construir essas informações. Ok? A abordagem comportamental enfatiza os comportamentos observáveis e controláveis, tais como as respostas aos estímulos externos. Ela parte do pressuposto que o comportamento é controlado por suas consequências. Olha aqui. O comportamento operante embasa a instrução programada nas décadas de 60 e 70, a qual influencia o ensino até os dias de hoje. Todas as críticas que você viu ou vai ver sobre o ensino tecnicista recaem sobre a filosofia comportamentalista aplicada à educação. Segundo os estudiosos da área, temos uma série de pontos da prática comportamental na dinâmica escolar. A aprendizagem é concebida como respostas passivas a estímulos ou a reforços na medida em que aquilo que indica a ação é o estímulo e ou o que dirige a ação e o reforço. É o reforço. O que dirige a ação é o reforço. Pô, professor, isso aqui tem muito a ver com a lei do efeito. É verdade. Tem muito a ver com a lei do efeito, com o comportamento operante. Mas, se isso aqui fosse verdade, tenho cá minhas dúvidas, não sei. Bandura está aí para mostrar que talvez não seja tão verdade assim. Se isso aqui for verdade, nós somos dirigidos sempre pelas consequências. Não há de se falar em inovação, em criatividade ou em escapar dessas consequências do ambiente. Somos conduzidos pelo mundo externo. O mundo interno não precisa ser estudado, a não ser que nós tenhamos que fazer uma avaliação da situação para entender o repertório de comportamento do sujeito. Mas, paramos por aí. Seguindo. A aprendizagem é sinônimo de um comportamento expresso. A tônica é posta, portanto, nos produtos finais. A aprendizagem é entendida como associações que vão se tornando cada vez mais complexas. Olha a modelagem aí, minha gente. A motivação para aprender é externa ao sujeito. Na escola comportamental, então, a motivação para aprender é externa ao sujeito. E o aluno é passivo. Aí você para e pensa, pode até ser que seja verdade. Faz um baita de um sentido. Se o aluno é passivo, o professor, então, tem um papel preponderantemente ativo de ensinar e tal. Peraí, mas então essa teoria não seria aplicável aos professores somente aos alunos? Bom, dá para entrar nessa linha de raciocínio e passar mais meia hora discutindo essa pontuação, que enfraquece bastante o argumento behaviorista. Mas, voltando para concurso, você não vai pensar na postura do professor. Anote aí. Você não vai pensar na postura do professor a partir dos pressupostos behavioristas, a não ser na concepção do projeto pedagógico. Qual que é o papel do professor, então, nessa concepção? Ora, se o aluno é conduzido pelas consequências do comportamento, cabe ao professor apontar para o aluno, olha, por aquele caminho dali você ganha tal tipo de recompensa, tal tipo de reforço. Vamos falar de reforço. Ou evita a punição. Perfeito? Qualquer tipo de interpretação de um behaviorismo mais alto para o comportamento dos professores acaba sendo indevido aqui. O papel do professor no behaviorismo, então, é encadear estímulos e reforços para que o aluno aprenda. Lembrando, a aprendizagem é verificada pela emissão de um comportamento. Somente isso. A relação entre estímulos e respostas acontece através de princípios mecânicos. Quais são esses três princípios aqui? Provavelmente, você já estudou esse assunto comigo. Olha só. Contiguidade. Para que se estabeleça uma relação estímulo-resposta, é necessário que aconteçam com um intervalo de tempo muito curto. Sejam contiguos temporalmente. Estamos falando do estímulo-resposta e da consequência, viu? Efeito? Para que esta relação se estabeleça, é necessário que a resposta produza consequências para o sujeito. Aqui nós temos já a lei do efeito. Repetição. Em qualquer das duas situações anteriores, é necessário um certo número de repetições estímulo-resposta para que se aprenda a resposta. Maravilha? Então, guarda aí quais são os três pilares para que o comportamento seja aprendido. Contiguidade, efeito e repetição. Contiguidade, efeito e repetição. Nada além disso. No material de vocês, eu deixei alguns pontos em branco. Não sei se vocês perceberam isso. Foi intencional. Então, a gente vai fazer aqui algumas definições em twitters bem rápidos, bem simples, para que você bote na apostila de vocês. Vocês botem na apostila de vocês, corrigindo. Para que, para quem não é da área, consiga se situar um pouco melhor. Beleza? Anota aí, a partir de agora, então. O que é esse condicionamento respondente? É a relação de comportamento, onde eu tenho um estímulo e uma resposta. Perfeito? Eu só quero que vocês guardem isso. Professor, eu gostaria de aprofundar e tal. Não. Tem no nosso material, tem muita coisa. Aqui é bem rápido, a gente está quase já encerrando a nossa aula. Falou em condicionamento respondente, pensou só em estímulo-resposta. Falou em condicionamento operante, estímulo-resposta-consequência. Essa consequência daqui, ela pode aumentar a frequência do comportamento em próximas, nas próximas emissões desse estímulo, ou diminuir. Aumentou, vamos lembrar isso daqui. Aumentou, reforço. Diminuiu, punição. Tudo que diminui a frequência de um comportamento vai ser entendido como uma punição. Essa consequência, ela pode ter caráter punitivo ou reforçador. Lembrando, vou até tirar o mais e o menos daqui para não haver confusão com relação ao que eu vou falar agora. Eu inseri algo no ambiente, é positivo. Então, reforço positivo. Ganhou um chocolate. Perfeito? Punição positiva. Apanhou. Beleza. Retirei algo do ambiente. Negativo. Reforço negativo. Eu retiro algo do ambiente e esse comportamento daqui aumenta. Vamos imaginar que o comportamento aqui é estudar. Eu retiro o que? Retiro o Facebook do sujeito. Retiro a internet. Ele estuda mais. Então, temos um reforço negativo. Maravilha? Vamos pensar agora numa punição negativa. Comportamento de trabalhar. O sujeito está oito meses sem receber remuneração. Eu tirei dele isso. Está oito meses sem receber remuneração. Paulatinamente, ele para de trabalhar. Perfeito? Então, foi uma punição. Cuidado com esses termos. E eu sempre dou uma dica aqui. É importante que você entenda. Na hora da prova, pensa em qual comportamento. Não vai direto para a consequência. Não vai direto para o estímulo. Separa primeiro, primeiro, primeiro de tudo o comportamento. Senão, você começa a pensar em alguns sistemas lógicos para tentar interpretar a situação e a coisa não funciona. Pensa primeiro no comportamento. Separou o comportamento, qual que é o estímulo? Qual que é a consequência? A consequência aumenta ou diminui a frequência do comportamento? Corre para o abraço, então, porque provavelmente você vai acertar a questão com essa dica. Contingência. Contingência tem a ver com o contexto. tem a ver com o contexto. Só que é um contexto que influencia, que tem relação, que influencia o comportamento. Bem simples e bem rápido. Dá para falar mais de contingência, contingência primária, secundária? Não. Bora parar por aqui. Dá para loprar? Dá. Mas não acredito que seja necessário. discriminação, discriminação e generalização. Vamos por partes. Vamos começar com a generalização. Daqui a pouco eu volto para a discriminação. Na generalização, na generalização, eu tenho várias respostas para... Perdão. Vamos lá. Eu tenho uma mesma resposta para vários estímulos. Vários estímulos. todos eles geram uma mesma resposta. Estou simplificando bastante aqui. Perfeito? Na discriminação, eu já consigo separar. Bem grosseiramente, eu consigo resumir da seguinte forma. A cada estímulo, eu tenho uma resposta específica. Significa o quê? Que enquanto na generalização, eu tenho uma resposta X, estímulos parecidos, eu acabo respondendo praticamente da mesma forma. Aqui, na discriminação, eu já desenvolvi mais competências, eu já desenvolvi mais comportamentos. Eu sei que em determinadas situações, eu tenho que me comportar de uma determinada maneira e em outras, de uma maneira bem diferente. Perfeito? Professor, então, na discriminação, o organismo, o aluno, vamos chamar de aluno, melhor, ele está mais apropriado ao ambiente, ele consegue entender melhor o que está acontecendo. É verdade, ele está mais desenvolvido do que no caso da generalização de respostas. Perfeito? Reforçamento. Como eu falei para vocês, é qualquer consequência que aumente a frequência de um comportamento. Qualquer consequência que aumente a frequência de um comportamento. Punição. Qualquer consequência que reduza a frequência de um comportamento em situações posteriores onde o estímulo seja novamente apresentado. Modelagem. Encadeamento de aprendizagens com aquela história. Pequenas doses, passo a passo. Primeiro eu avalio qual é o repertório de comportamentos aqui do sujeito, da criança, do adolescente, do adulto, do idoso. Todo mundo. E aqui eu defino qual é o comportamento final. Nesse processo daqui eu tenho um reforçamento. Toda vez que eu chego nesse ponto eu tenho um reforçamento. vamos diferenciar um pouquinho o que é a instrução programada da modelagem. Perfeito? Na instrução programada acontece a mesma coisa que eu acabei de falar para vocês. A diferença é que o aluno faz isso sozinho. Ele recebe material do professor e no seu próprio ritmo vai tendo esse desenvolvimento. A modelagem seria um processo geral. Vamos pensar assim. Modelagem é um processo geral. E a instrução programada estaria aqui dentro. Perfeito? Seguindo. Modelação. Ah, a modelação é legal. Modelação é legal. A ideia aqui não tem a ver com Skinner, minha gente. Tem a ver com Bandura. Eu falo porque muita gente ainda confunde. Enquanto que na modelagem estamos falando de um processo de aprendizagem necessariamente baseado em reforços ou punições. É possível, mas o ideal é que sejam reforços. Temos o comportamento operante que só é aprendido quando temos essa contingencialidade de um reforçador. Na modelação nós temos uma aprendizagem por imitação. Aprendizagem vicária aprendizagem por observação mesmo. Então, você vê um modelo na rua, vê um, sei lá, um modelo de político, de cantor, de professor e aí você se inspira nisso e traz isso para a sua própria vida. Modelação. Você não teve o reforçador, mas você aprendeu o modelo e pode exibir isso no seu dia a dia, pelo menos inicialmente, sem necessitar desses reforçadores. Perfeito? Modelagem tem a ver com esse aprendizado onde necessariamente nós temos que ter um reforçamento e o desenvolvimento gradual desse comportamento. Enquanto que na modelação a gente já aprende comportamentos complexos, nós aprendemos comportamentos complexos sem necessariamente termos a presença de uma consequência reforçadora. Seguindo aqui, esquemas de reforço. Isso aqui tem no material de vocês. A ideia do esquema de reforço é a forma com a qual esses encadeamentos dos reforços vão ocorrer para satisfazer essa aprendizagem do comportamento. Está certo? A lei empírica do efeito é bem simples. É a consequência, a relação da consequência com a resposta. O quanto que essa consequência daqui determina um aprendizado ou não desse comportamento. Beleza? Bem rápido, bem simples, como eu falei para vocês. Em Twitter, até para a gente não perder muito tempo. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, tenham acompanhado muito bem. Estou aguardando as dúvidas de vocês. Lembrando, do lado direito do nosso vídeo vocês vão encontrar, não sei se direito é para cá ou para cá, vocês vão encontrar e envia sua dúvida para o professor. é por esse canal que eu quero que vocês enviem suas dúvidas. Um grande abraço, até as próximas aulas. Tchau, tchau.